Olha, Rio Preto institui um modelo de gestão pública com foco na eficiência, sucesso e desempenho. Algumas ações já começaram a ser colocadas em prática e nós vamos falar agora com a Joyce Cremonese, que está ao vivo acompanhando uma reunião sobre esse assunto. Bom dia, Joyce, explica pra gente o que está sendo discutido aí. Bom dia, Sandro. Ótimo dia pra todo mundo que está acompanhando a gente. A gente está debatendo agora a questão da governança colaborativa, sociedade civil organizada reunida. Estou falando até baixinho porque agora o ex-prefeito de Maringá está dando uma palestra aqui pro pessoal, mas eu vou conversar com o prefeito Edinho Araújo pra trazer mais detalhes. Prefeito, qual a importância da sociedade civil organizada se reunir pra trazer ideias, pra debater o futuro da cidade. Bom dia. Muito bom dia, é uma alegria poder participar deste ato, porque nós temos que estar sempre com os pés no presente, mas o olhar no futuro. E as transformações são muitas. As inovações, o que se fala do futuro emprego, o emprego de hoje não será o emprego de amanhã, e, portanto, é preciso que a cidade esteja alerta, esteja atenta, esteja focada para que nós possamos dar sempre oportunidade aos jovens, principalmente, que precisam de ter um emprego, de serem felizes. É isso que nós precisamos. É uma programação que extrapole um mandato de quatro anos e que a sociedade civil incorpore, ela tenha o domínio de um programa que não passa por um poder ou outro poder, o executivo, o legislativo, apenas, mas que toda uma sociedade esteja determinada a debater aquilo que é específico de uma cidade que tem sido referenciada e premiada como São José do Rio Preto. Mas nós não podemos ficar de braços cruzados. É preciso sempre ter planejamentos para o amanhã, porque é fundamental que a gente esteja consciente das grandes transformações que o mundo vive e o Rio Preto está dentro desse contexto. Eu diria pensar globalmente e agir localmente e com a participação de todos. E o prefeito, o ex-prefeito de Maringá também, ele vem até por conta da história e do case que foi a administração enquanto ele esteve à frente da cidade de Maringá, é isso? Exatamente. Nós temos uma relação com o prefeito Silvio Barros, de longa data, e nós queremos continuar nesta interlocução, que é fundamental para que a gente possa continuar sendo uma cidade referência. O Rio Preto tem uma tradição de planejamento, temos uma IMPRO, que é uma empresa de processamento de dados, e nós queremos exatamente é ter este olhar e um programa que envolva toda a sociedade, não apenas os futuros candidatos, aqueles que pretendem estar à frente do Executivo, do Legislativo, mas que seja um programa de política pública, abraçada por toda a sociedade e por isso esse debate é fundamental e é importante aqui no PARTEC, que é a Casa da Inteligência e da Inovação. Tá certo, prefeito, obrigada, viu, pela participação no Primeiro Impacto. Então é isso, Sandro, além da sociedade civil, legislativa, universidades, também devem ser ouvidas e vão reunir aí todas essas ideias que serão propostas aí para o município. Com certeza, ninguém administra um município, principalmente como do tamanho, da grandiosidade de Rio Preto, sozinho, né, é preciso ouvir várias pessoas, várias ideias, né, já diz o ditado, duas, três, quatro cabeças pensam melhor do que uma só. Então é importante esse debate, né, para hoje e também o futuro de São José do Rio Preto. Muito obrigado, Joyce, pelas informações.